Olê, 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 vamos pra rua pra derrubar o PT. Ah, moleque! Olha que sol legal, ó, tá mó friaca, uuuh, caralho. Tá mó friaca, mas tá um sol maravilhoso nesse dia lindo. E olha que eu tô com duas horas de diferença de vocês, então vocês já estavam comemorando duas horas antes de mim. Que história é essa? Que beleza, hein? Ah, moleque, o cara foi preso, ninguém sabe onde tá. Vamos dar um sumiço nesse cara. Pior que é igual dominó, vai começar a cair. Só que, ó, pé no chão, galera, pé no chão, que vocês sabem que tá tudo aparelhado. STF tá na mão deles. Sei lá, que a STJ tá na mão deles. O Senado tá mais ou menos na mão deles. Só que agora vai ser aquela ratalhada fugindo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quem realmente vai ser... Como é que eu falo? Quem realmente vai ser amigo mesmo, né? Porque agora é a hora da fuga. Só que o Senado tá desesperado. Porque se o Lula caiu... E são 400 páginas que o Delcídio deu de depoimento. Então, e ele disse que se ele falasse, metade do Senado ia cair. Então a galera do Senado deve tá, ó... Palinha, palinha, palinha. Não acha uma agulha no palheiro, ó. Não entra nada. E a gente sabe muito bem quem são. Aquela galera ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro da Petrobras. Teve uma aí que fez um monte de plástica no nariz. Teve uma outra aí que era prefeito no Rio de Janeiro, lá numa cidade lá no Rio de Janeiro. Que também é senador agora. Já foi estudante. Que nunca se formou. Famoso estudante que não se forma. Que fica há 10 anos como presidente da UNE. Então, galera, vai ser o dominó agora. Isso é bom demais. Felicidade pura. Ah, moleque! Pô, tô numa felicidade, sabe? Sabe, é como se fosse... Sabe, a minha primeira ideia de sair do Brasil, depois daquela coisa de violência e tal, não sei o quê, eu me lembro que quando a gente foi no encontro, eu contei pra vocês no último vídeo sobre o encontro que tinha no Rio, né? Então tinha uns depoimentos, assim, tipo, o pessoal ia lá na frente e falava, ah, meu nome é tal, não sei o quê. E aí, por que a gente quer sair do Brasil e tal? Aí a minha esposa até me cutucou, porque eu falei, ó, dois nomes, Lula e Cabral. Ou seja, em 2007, eu já não aguentava mais Lula. Quando ele conseguiu a segunda, né, se reelegeu, aí foi a gota d'água. Não dava mais não. Não tinha como mudar o Brasil, já era. E agora o cara tá indo pra prisão, ó, beleza. Prisão não, né? Não fala isso, você é um exagerado. Ele tá indo depor coercivamente. Ou seja, meu irmão, vem com a gente pra depor agora. Não tem esqueminha, não tem cartinha. Não tem habeas corpus, não tem nada. Vem aqui agora. Senta aqui no Uber. Uber da PF. Entendeu? Chamou o Uber aí? Chegou, ó, carrinho preto. Foi a galera toda. Para aí, ó. Vem você. Vem aí a senhora. Vem sair seus dois garotos aí. O pessoal aí que não... Enriqueceu, não sabe lá como. E vai lá no instituto que tem o nome dele, mas ele disse que não é dele. Vamos lá também. O Triplex tem a foto dele recebendo a chave do Triplex, que não é dele. E os pedalinhos da Tibaia, que tem o nome dos netos dele, mas não são... Ah, não são o neto dele. Agora é hora, amigo, de falar. Vai se lembrar da época lá, ó. Quando o Dobbs pegava ele pra falar que ele delatava todo mundo e depois ele ia pra rua, né? Ficava solto. O Dobbs foi muito legal. Muito legal com esse Lula. Agora é de novo aí. Vambora. Senta aí no camburão e vambora. Galera, rapidinho, valeu. Parabéns, Brasil. Parabéns, Brasil. Agora não é pra parar. Ah, beleza. Foi preso, acabou. Não. Agora é pra cair dentro. Cair dentro até cair todo mundo. E detalhe, tá o MBL ainda falando de dia 13. Meu irmão, o negócio é hoje. A parada é hoje. Hoje é dia nacional. Hoje é dia feriado nacional. É pra ir todo mundo. É pra parar tudo. Entendeu? E continuar a semana toda. Fazendo, mesmo que seja um microprotesto, nem que seja uma pessoa só na rua com papel, faz a sua parte. Faz a sua parte. Ah, tô com vergonha de ser feito de maluco. Vai lá, tu é maluco. Tu é maluco. Tá passando aí um monte de problema no Brasil. Pode tomar uma bala perdida. Maluco é isso. Vai lá na rua. Começa lá com papel sozinho. Aí junta outro. Junta dois. Junta três. Pode ser pouca gente, mas que sejam vários. Sejam vários momentos. Pra nunca sair. Pra sempre estar aparecendo. Sempre as pessoas poderem ver. Beleza? Valeu, Brasil. Valeu. Ó, dia de vitória hoje, ó. Feliz. Um abraço. Sucesso. Mais sucesso. Muito sucesso. Fui. Deus abençoe essa pátria maravilhosa. Fui.